Foi boa, eu acho que na entrada minha lá eu adiantei lá uma hora lá, mas gostei da gravação. O amor é uma faca de dois gumes A gente chora e tem vontade de dançar É mistério que não dá pra decifrar Eu mesmo já tentei, busquei explicação Não teve jeito não Vasculhei todos os livros Visitei o Macarton Monte